Fala galera, beleza? Sei que todo mundo aí já pensou em só ter green, não ter red, achar uma fórmula mágica aí, onde você sempre vai ganhar, nunca vai tomar red. Ninguém gosta de red, né? Então só green seria excelente. Mas, na verdade, já existe isso. Existem as famosas Surrey Bets. E é isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. As Surrey Bets são sim uma forma de você ter lucro garantido, ter green garantido. Você não vai perder, mas ela também não é esse pote de ouro no final da arco-íris. Tem alguns pontos de atenção que eu quero trazer para vocês, para fazer vocês decidirem se vale a pena fazer Surrey Bets ou não. Quem não conhece vai conhecer, e quem já conhece vai entender se vale a pena ou não fazer, tá? Para cada caso, para o meu caso, para o seu caso, enfim. Vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Falando em conversar um pouco sobre isso, deixa comentário aí se vocês querem alguma outra sugestão de vídeo, se vocês gostam desse assunto, o que vocês acham de Surrey Bets, né? Se vocês fazem. Deixa o like também logo, deixa a inscrição, porque eu estou sempre colocando o vídeo aqui. Então, quer aproveitar conteúdo gratuito de qualidade? Deixa o like e se inscreve, tá? Conteúdo gratuito de qualidade também, que está disponível no Instagram, no Telegram, no Twitter, no Facebook. É só seguir. Está tudo aqui na descrição ou aqui em cima na capa do YouTube, tá? Então, vamos lá. Surrey Bets, sim. Sim, funciona. É Green garantido. Já começo dizendo isso. É Green garantido. Ah, Guilherme, mas você diz aí sempre que tem que normalizar o Red, que o Red faz parte do Trade. Todos os produtores de conteúdo falam que o Red faz parte do Trade. E agora você vem com o papo de que existe uma forma de ter Green garantido? Essas tal de Surrey Bets aí? É, sim, existe uma forma de ter Green garantido. Você vai ter Green garantido. Só que vai ter alguns pontos que talvez vão fazer você entender que aquilo ali não vale a pena, né? Até porque, se valesse tão a pena assim, se fosse todo esse milagre todo, mais gente estaria fazendo, né? Todo mundo que produz conteúdo, todo mundo que faz, já estaria fazendo isso, né? Então, se não tem tanta gente fazendo, é porque as pessoas já viram ali que tem algumas coisas que deixam um pouco receosos. E vamos falar disso também, tá? Mas funciona, mas funciona. Surrey Bets na prática. Antes de tudo, né? Vou explicar pra quem não conhece ainda, pra conseguir entender o que é Surrey Bets. Surrey Bets ou arbitragem. Tem gente que chama de arbitragem. Surrey Bets ou arbitragem é você apostar em duas casas diferentes, em coisas contrárias, né? Então, se você aposta em mais de 2.5 gols em uma, você vai apostar em menos de 2.5 gols na outra. E você vai apostar de uma maneira em que você consiga ganhar independente do resultado. Você vai perder em uma e ganhar na outra. Mas o valor que você ganhou cobre o valor que você perdeu na outra e ainda te dá uma sobra. Um exemplo, vamos supor que a gente pegue o over 2.5, né? Ou mais 2.5 gols. Pegue ele na bet 3.65. Pegue a 2.08. E vá na 1x bet e pegue o menos 2.5. Pegue o under 2.5. A 2.06. Tá? Então, independente do resultado que sair, mais ou menos 2.5 gols, você vai lucrar. Você vai lucrar ali o suficiente para cobrir a perda da outra e sobrar um pouquinho. No caso, sobraria 6% em uma ou 8% na outra. Então, isso é a ser bet. Dá para ser feito normalmente. Você não vai tomar red, você só vai tomar green, porque independente do resultado, você lucrou. Você pode fazer isso... Normalmente, o pessoal faz isso antes do jogo, né? Aproveitar as odds antes do jogo, para quando o jogo começar, ele é só esperar o resultado. Tá? E funciona. Funciona. O que é difícil aqui? O difícil aqui é você achar ser bet. Porque hoje em dia, as casas estão muito regulares, né? As odds estão muito parelhas. É difícil você achar alguma... E tem o Joyce também, às vezes, as casas. Então, é difícil você achar odds em que você vai ganhar aqui e vai ganhar na outra. Você vai ter que procurar bastante. Certamente, você não vai achar isso na Premier League, na Liga e em Ligas Grandes. Você vai achar naqueles campeonatos, tipo, de várzea. Aquelas coisas em que a própria casa pode errar a precificação. Aí você tem umas oportunidades ali. Tem que garimpar. Tem que garimpar. Mas é possível. Você vai ter o lucro dos dois lados, dessa forma que eu te falei. Tá? E assim, eu vou ficar vivendo só de procurar ali entradas de valor no soribet e fazer soribet? Poderia, mas vai me gastar muito tempo e vai ser complicado porque, assim, manualmente é complicado. Então, tem muita gente hoje que já tem software pra isso. Construir o software ou contratou software pra mapear a casa de apostas e entender quando bate, quando dá match e ela pode fazer a soribet. Então, funciona também. Tá? Agora, tem uns pontos de atenção. Se ficou claro o soribet aqui pra galera, então agora eu vou falar dos pontos de atenção. Tá bom? Tem uns pontos de atenção que eu quero que vocês reflitam se vale a pena se dedicar a isso ou não. Tá? Que são os seguintes. Ponto de atenção. Gestão das casas de apostas. Você dificilmente vai conseguir fazer isso tendo só duas casas de apostas. Igual o exemplo que eu dei. Bet365 e 1xbet. Vai ser difícil você fazer isso tendo duas casas de apostas. Você vai precisar de mais casas de apostas. Porque aí aumenta a possibilidade de você achar sorrybets. Você pode achar na Bet365 com a 1xbet. Mas aí se você tem mais, você pode achar Bet365 com 188 ou 1xbet com Betfair. Enfim, você abre o seu leque de opções. Então, você precisa ter casas de apostas. Só que gerir essas casas de apostas é complicado. É complicado gerir essas casas de apostas. Por quê? Porque todas elas têm ali regras para você botar, aplicar dinheiro, para você retirar. E você vai ter que ficar aplicando e retirando dinheiro sempre. Porque se você perder uma aposta aqui para ganhar aqui, seu caixa ficou zerado aqui. Você vai ter que botar. Então, tem uma gestão toda que você tem que fazer com várias casas de apostas. Ah, joga dinheiro para Neteller, joga dinheiro para AstroPay, tira daqui e bota dali. Para ter sempre dinheiro disponível nas casas, para quando pintar a oportunidade, você já está com o dinheiro ali. Ou conseguir transferir rápido. E essa gestão é bem complicada. Porque além de ter esse trâmite todo de mudar de uma para a outra, tem o trâmite das casas de apostas que às vezes não liberarem ou criarem alguma dificuldade para você sacar ou retirar. Então, um ponto de atenção é esse. Gerir muitas casas de apostas. Tá? É um pouquinho chato fazer isso. Outro ponto de atenção. Limitação ou exclusão? Esse aqui, para mim, é o principal ponto de atenção. Por quê? Porque provavelmente você vai ser limitado nas casas de apostas. Você não vai conseguir fazer isso botando mil reais em cada casa de aposta e lucrando lá os mil reais sempre. Tirando aí 8%, 6% por jogo. Pô, 60, 80 reais aí é excelente, tal, muito bom. Mas você vai ser limitado. Se você não for limitado ao entrar, você vai ser limitado durante as apostas. Ou, enfim. É complicado. Porque você vai ficar entrando e saindo muitas vezes. Sacando e depositando. Isso vai gerar uma tensão nas casas de apostas. Elas vão ficar de olho em você. Muitas casas de apostas também são geridas para o mesmo grupo. Então, elas acabam se falando internamente, digamos assim. E elas vão entender que você está fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali. Elas vão te banir ou vão te limitar. Então, se preocupem com a limitação. A limitação já acontece naturalmente. Só da pessoa apostar, às vezes ela é limitada. Só para ser lucrativa ela é limitada. Imagina aí se você fica se movimentando muito ali dentro. Entrando e saindo. Depositando e retirando. Se elas percebem que você está fazendo essa arbitragem. Ela vai te limitar ou até te excluir. E quando vem essa limitação. Ela te bota, sei lá. Você pode apostar um dólar, um real para poder apostar. Um em 12, um em 90. Então, você fica limitado àquele valor. Você só pode apostar um dólar. Só pode apostar um real. E aí, na outra casa. Se você pode apostar muito. Não adianta nada. Porque você tem que apostar um valor parecido. Não adianta apostar mil em uma e uma na outra. Você vai ter que equilibrar esses valores. Então, você vai ter no seu grupo de casas. Algumas casas que vão te limitar. E essa limitação vai te quebrar. Porque você vai ganhar muito pouco. Vai ganhar mini centavos em cada operação. E você vai começar a entender que não está valendo a pena aquele mini centavo. Porque não são tantos jogos assim. Tem que ficar fazendo trâmite de uma casa para outra. E, às vezes, nesse trâmite. Você perde nas taxas. Dependendo de onde você passou o dinheiro. E o que você ganhou não valeu a tão pena. Então, seria excelente se todo mundo pudesse apostar 10, 20 mil reais. E não fosse limitado. Mas não é assim que acontece. Então, esse é outro ponto de atenção que vocês precisam ter. E o outro ponto de atenção que eu separei. É o tempo dedicado. Vocês precisam se dedicar. Ou a analisar. E achar os study bets. Se você fizer isso manualmente. O que eu não aconselho. Porque dá um trabalho do cão fazer isso. Ou se dedicar a... Se vocês contratarem um software. Contratarem um sistema. Contratarem alguém que preste serviço para vocês. E só te mande a entrada no Telegram. No WhatsApp para você fazer. Você vai ter que ter um tempo dedicado para poder fazer a entrada. Porque a entrada pode surgir a qualquer momento. Surrey bets são muito rápidas. Rapidinho o mercado se regula. Então, às vezes, essa oportunidade que eu falei que estava 2.06 e 2.08. Passou 10 minutos e ela já caiu. E já não está valendo mais a pena. Então, não é uma coisa que vai ficar o dia inteiro disponível para você, não. Então, se o robozinho que você contratou, fez. Te mandou entrar. Você tem que entrar rápido e fazer. E mesmo assim, talvez você perca. Se não fizer em 1 minuto ou 2. Então, o tempo dedicado não é só o tempo de achar. Se você contratou o serviço, você tem que ter o tempo de olhar também. Às vezes, você não está com o celular perto, não olhou, perdeu. Às vezes, você está trabalhando, fazendo uma coisa importante, não olhou, perdeu. Então, tem que ter um tempo dedicado para fazer. Para poder tirar proveito dessa survey bets. Fazer o máximo de survey bets possível. Entendeu? Porque você vai fazer uma, duas, três por dia. E aí você é limitado. Aí você vai ganhar míseros centavos em cada uma. E tem que ficar parando o que você está fazendo para poder tentar a aposta ali e tal. E tem que gerir essas bancas, jogar dinheiro para cá, jogar dinheiro para lá. Aí uma aposta que bateu hoje para você fazer, não tinha dinheiro naquela casa. Enfim, são pontos de atenção que atrapalham, que ficam ali. Enfim, não se torna legal. E a limitação maior deles. Porque se fosse o tempo dedicado, a gente dava um jeito, né? Se fosse para ganhar dinheiro, a gente dava um jeito. Gestão de casas de apostas, a gente também dava um jeito se fosse para ganhar dinheiro. Mas a limitação das casas de apostas é uma parada que não tem nada a ver com a gente. É a parada da casa. A gente não tem controle e quebra. É questão de tempo. É questão de tempo para você ser limitado se você não é ainda fazendo isso. Então, galera, acho que ficou bem claro o que é survey bets. E ficou bem claro os pontos fortes e pontos fracos. O ponto forte é, é lucro garantido. Você vai lucrar sempre. A raríssima exceção que você não vai lucrar é se você apostou nas duas casas e em algum momento o jogo foi... Vamos supor, o jogo não aconteceu, o jogo foi suspenso e uma casa, por regra, decidiu voltar seu dinheiro e outra casa decidiu que ficar para ela. É um raríssimo... Raríssimos casos. Nem falei disso no vídeo porque nem vale a pena. Se concentre no ponto favorável que é o green garantido. Mas tem os pontos negativos, que são todos esses que eu falei. Principalmente a limitação, que é a questão de tempo. Então você vai acabar entrando nisso para ganhar, para se estressar com o caso de aposta. Como é que tira, como é que faz rollover. Com o tempo, perder um monte de entrada porque você não pegou no tempo. Para ganhar ali dois centavos, três centavos. E não porque você não apostou mais. Porque você não pôde apostar mais. Não te deixaram apostar mais. É diferente quando eu falo para a galera começar com banca baixa nas apostas. Ah, se preocupa com percentual e não com valor absoluto. É diferente porque uma hora você fazendo as coisas certas, você vai aumentar a banca. Aqui não. Mesmo que você queira aumentar a banca, eles vão te limitar. E eles te limitam a um real, a dois reais. Assim, é complicado. É chato. Então a minha opinião sobre o Siribat é essa. Eu não faço porque eu acho que não vale a pena. É muito estresse para ganhar pouco. Você consegue ganhar isso fazendo uma odd lá baixa com valor legal. Você consegue tirar isso. Vai tomar um red? Vai, mas tudo bem. Você se acostuma com o red. E eu acho que essa opinião minha baixa com a opinião de vários produtores de conteúdo. Porque muita gente não faz por causa disso. Agora, se você está de boa com esses pontos negativos. Se para você é interessante e você quer fazer. Saiba que funciona. Não é nenhuma enganação. Funciona. Porém, tem esses asterísticos aqui que podem te atrapalhar. Comenta aqui para mim, galera. Comenta aqui se vocês fazem Siribat. O que vocês acham desses pontos. Se vocês discordam de mim. Eu quero a opinião de vocês. Eu quero trocar ideia com vocês. Troca ideia também comigo lá no Instagram. Se quiser me chamar lá no direct. A gente vai trocar ideia. E vamos sempre trazendo conteúdo aqui para vocês. Beleza? Abraço aí. E aí E aí E aí E aí E aí